Vamos sair, esquecer do mundo, se divertir Só eu, você bebê, até cair andando pelo mundo Só nós dois, entra no meu carro Com uma linda ainda no meu Camaro Tô trabalhando igual uma maluca Pra ganhar o mundo sempre do seu lado Tenho andado tão diferente Ultimamente só pensam na gente, amor Quero sempre você do lado Confesso que estou apaixonado Acho que encontrei a mina certa Chega na cama e me acerta Uh, uh, acho que encontrei a mina certa Yeah, acho que encontrei Uh, como eu amo te ver Amo tudo em você Brinda de austral, vestido azul Sempre para o rolê, não dá Impossível não se apaixonar Uh, uh, como eu amo te ver Amo tudo em você Brinda de austral, vestido azul Sempre para o rolê, não dá Impossível não se apaixonar Ela joga na minha cara Pede pretinho, não para Na rua ela paga de dama Só que na cama ela é uma safada Ela joga na minha cara Pede pra eu não parar Impossível não se apaixonar Acho que encontrei a mina certa Chega na cama e me maceta Uh, uh, acho que encontrei a mina certa Yeah, acho que encontrei Uh, uh, como eu amo te ver Amo tudo em você Brinda de austral, vestido azul Sempre para o rolê, não dá Impossível não se apaixonar Uh, uh, como eu amo te ver Amo tudo em você Brinda de austral, vestido azul Sempre para o rolê, não dá Impossível não se apaixonar Amo tudo em você Brinda de austral, vestido azul Obrigado.